Após muitos pedidos, eu decidi fazer um vídeo exclusivo sobre o lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo. Tirando a minha cama também, né? E eu demorou um pouco para deixar a minha mesa organizada, porque ali tinha umas fratilheiras e eu tive que reinventar a mesa, sabe? Colocar algumas coisas e foi de pouco em pouco, não foi tudo de uma vez, falar, ah, vou comprar tudo isso aqui. Foi quando eu podia ter uma condição, eu comprava alguma coisa para a minha mesa, isso tudo. Como vocês podem ver nessas fotos e nesses vídeos passados, fiz de tudo para ficar o mais aconchegante possível e que eu consiga me motivar logo ao acordar. Em lives e vídeos eu só mostro só essa parte aqui, porque é a parte mais bonitinha do meu quarto, porque a parte de trás é uma verdadeira bagunça. Aqui eu vou mostrar para vocês. Meu computador não é uma máquina, uma besta enjaulada, mas é muito bom. Supri todas as minhas necessidades. A história de como eu consegui, ele fica para outro vídeo. Tô brincando, vai ser agora. Para conseguir falar primeiro do meu computador, precisamos voltar lá em 2020. Eu comecei a estudar com um computador bem velhinho que o meu meu comprou lá em 2011. Eu ainda dividi ele com as pessoas que moravam comigo. Em 2020, quando eu peguei ele para estudar, ele travava bastante, não havia nenhum PDF direito. Para abrir o Chrome demorava uns 10 minutos, sem contar o tempo de ligar. Ele ligava e demorava quase umas meia hora para ligar. Para evitar a demora, eu já acordava e ligava ele e ia fazendo todas as minhas tarefas do dia e deixando ele ligar. Porém, em 2020, deu a pandemia e minha irmã veio trabalhar em home office. Ela conseguiu um computador para trabalhar, porém ela já tinha um notebook. E do notebook, ela preferiu ficar no notebook e me emprestou o computador para eu conseguir estudar. O computador era muito bom, era muito bom conseguir me ajudar. Abri o Chrome mais rápido, ele ligava, demorava um minutinho só, mas não era meia hora, já estava bem melhor. Era muito bom, não travava e rodava liso as coisas. Mas tudo que é bom dura pouco. Um dia fomos mudar de casa onde estávamos para outra cidade. E eu coloquei o computador dentro do carro para estar mais seguro. Porém, esqueci o computador lá e fui descarregar o caminhão primeiro. Minha irmã saiu para o shopping e furtaram todo o carro. Furto é diferente de rouba para quem não sabe. Ou seja, roubaram todas as coisas dentro do carro. Inclusive o computador que eu usava. E isso tudo aconteceu sem a minha irmã PCB. Ela estava dentro do shopping. Cara, e isso foi um baque gigante para mim. Porque todos os meus arquivos estavam lá. O custo que eu tinha pegado e emprestado estava lá também. Todos os dados, sabe? Eu tinha muito conteúdo guardado lá. Que eu não salvava na nuvem. Que eu pensava que nunca ia precisar disso. E olha para você ver, aconteceu. Eu não queria ter que voltar para o meu PC velhinho. Então eu tive que achar um trabalho. E o único que eu achei foi a de ajudante de pedreiro. Aquele é orelha seca, sabe? E foi lá que eu trabalhei de segunda a sábado. Até mais de oito horas por dia. Acordando de cinco e meia para conseguir juntar dinheiro para comprar o meu computador. No início eu só queria juntar uns mil reais para conseguir comprar um computador bem baratinho, sabe? De que vai até mil. Porém meu foco foi tão grande, cara. Eu cortei todas as coisas que tinha em volta. Tipo bebidas, sair com os amigos, comprar coisas fúteis, coisas aleatórias. E eu juntei tanto dinheiro, guardei tanto dinheiro. Que eu juntei quatro mil reais. Puro foco. Foi muito foco, cara. Eu tive que abdicar de muitas coisas que eu gostava para conseguir comprar um computador. E o que me ajudou também foi que na época eu estava quase me formando. Então estavam rolando muitos eventos que eram remunerados. Então eu participei de um online e ganhei também algum dinheiro legal também para conseguir juntar. Ah, e eu também não era aquela pessoa mão de vaca que não gastava com nada. Eu só comprava as coisas que eram necessárias para estar vivos, tá ligado? E se acabasse alguma coisa identificada eu comprava. Mas eu não ficava comprando coisas caras ou só porque eu queria ostentar. E foi assim por quase três meses. Trabalhando muito e cortando todas as coisas. Chegando em casa bem tarde. Era bem complicado. Eu comprei o computador e no início de 2020. E cara, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Conquistar algo que você correu tanto atrás. Que você habiticou de tantas coisas para conseguir, tá ligado? Um monitor já tinha e o outro eu comprei junto com o teclado e o mouse. Eu ainda tive que dar uma estudada sobre como conectar os dois. Porque a minha placa de vídeo não conectava certa do jeito que eu pensei que era fácil. Só pegar e plugar os negócios. Mas não, era não. Eu tive que estudar bastante para saber como é que conectava os dois ao mesmo tempo. Minha mesa digitalizadora eu comprei em fevereiro de 2021. Fiz até um vídeo falando sobre. Depois que acabar aqui, confere lá. E aqui tem todos os lápis, canetas. Esse aqui foi tudo que eu roubei no terceiro ano. Brincadeira. Aqui tá os escudos das escolas que eu fiz. Foi eu que fiz. Eu vou deixar um vídeo aqui no cardzinho aqui para vocês chegarem lá. Primeiramente foi uma ideia que eu pensei que não ia dar certo. Mas deu certo. Ficou muito bom. Aqui foi um mapa que eu comprei. Tá aí na descrição. Os mapas mentais que o Estratégia liberou. E aqui tá uns pochiches também. Eu não queria ficar com uns pochiches aí porque eles ficavam caindo. Assim. E aqui tem uns LEDs que eu comprei que eu fiquei meio desapontado com eles. Porque eles são bem fraquinhos, sabe? E eles não são muito bons não. E eu também tava vendo se eu comprar outros melhores. Ah, e meu novo integrante da mesa. Que agora ele também tem luzinhas que ficam bem legais. Quando fica a noite. Essa aqui é a melhor de todas. Esse é o livro do meu curso que eu estou fazendo agora. Chamado do Método QR. Tô amando esse curso porque eles sempre estão atualizando e preocupados com o seu desempenho. Tem baterias de questões dentro da plataforma com mais de 200 questões pra você ficar fera. Além do livro que eles te dão com todas as questões anteriores e questões de outras bancas que se parecem com a Enza. Exemplo, SPCX e EA. E todas com resolução em vídeo. Só o pôr o celular no QR Code e você cai na resolução. Eles têm livros digitais também de todas as matérias com todas as resoluções em vídeo. Além das aulas ensinando, as aulas teóricas, também tem questões de dúvida digital. Esse curso te ensina tudo o que você precisa saber pra Enza. Estou há uns três vezes usando ele. Cara, me sinto confiante porque tem muitas questões de resolução em vídeo. Quando eu travo numa questão eu já vou, vejo a resolução, refaço a questão umas dez vezes até pegar o jeito. E fazendo essas questões assim, tem questões que te tiram da zona de conforto, que não são tão fáceis. Você precisa raciocinar, relembrar de várias coisas da teoria. Isso te dá uma confiança porque você se sente mais apto pra fazer a prova. E se quiser conhecer mais, clica no primeiro link da descrição aí e vai lá dar uma conferida. Os outros livros são o Porquê Nós Dormimos, que ainda estou terminando de ler. O Homem Mais Rico da Babylônia, que terminei dias atrás. E esse que só tá de enfeite porque eu não sou muito fã dele também. O filme eu sou fã. Tem coisas mais detalhadas no vídeo do Day in My Life. Pode conferir aqui no cartão também. E se eu não citei algo que você queria saber, deixe aí nos comentários que eu respondo a todo mundo, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por você ter assistido. Tirado o seu tempo dos estudos pra dar uma olhada nesse vídeo. Agradeço por tudo e valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.